É a 36ª presença do Benfica na final, tem 25 triunfos, 10 derrotas, o Vitória tem 6 finais realizadas, ganhou apenas uma, a de há 4 anos. Verdadeiramente eletrizante este ambiente com o meio relevado norte para a equipa do Sporting do Benfica. Para a bancada mesmo em frente, caminha serenamente rumo ao banco, apreciando o cumprimento dos adaptos aos jogadores e aos jogadores. Música Música Misturaram-se as vozes, não houve clubes, houve Portugal, tocou a portuguesa com Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República Portuguesa, na bancada presidencial, com António Costa também, o primeiro-ministro, também a presença notada de Xanana Guzmão. Agora, a passagem dos aviões, Alfa Jet 3, da Força Aérea Portuguesa, a alta velocidade. Optou o Rio Vitória por manter a Eder, que é o guarda-guete que fez quase todo o campeonato, ao que foi o titular durante o campeonato, apesar de... Dois minutos da segunda parte, 0 a 0 no marcador. Repara como agora é Zungu quem está perto de Marega, neste primeiro momento defensivo, e não baixa tanto assim o Hernani, e o que vai permitir também, mais uma vez, que a equipa do Benfica acabe por encontrar espaço do outro lado. Hernani está dentro, Grimaldi agora vai abrir, e o Benfica não traz para cá o jogo. Sai o remate, atenção, o Benfica pode marcar, vai atirar, Rimeiras e o gol! Marca o Benfica! O remate é de Jonas, Rimeiras, de chapéu, faz 1 a 0 e inaugura o marcador no Estádio Nacional. Primeira de primeira de Jonas, Miguel a rechançar para a frente e depois para o golo celebrado de Toca. Tem a Toca, o marcador do golo do Benfica. Agora, Rimeiras num gesto extraordinário fazer passar a bola por cima de Miguel Silva, o guarda-redes do Vitória. A festa faz-se agora no topo norte do Estádio Nacional. Foram lá todos juntos, adeptos, como o dar, ou quase todos para trás, ficou apenas Samaris. Mérito de Rimeiras. E de Jonas também, e um pouco de mérito do guarda-redes de Miguel Silva, é verdade. Jonas dá a melhor solução possível ao lance ali naquele momento. O guarda-redes larga, mas já está em cima dele para impedi-lo de arrematar. Ele pica-lhe a bola por cima para fazer o gol. O amarelo é por causa da Toca, naturalmente, e percebe-se que assim seja. O primeiro remate de Jonas é fundamental. Ele estava até, inclusive, a chamar a atenção para a forma como Grimaldo precisaria a ganhar a posição na esquerda, só que Jonas deu a volta ao contrário. Tirou o Rafael Miranda do caminho e chutou-o de ali mesmo. Miguel Silva podia ter agarrado aquela bola, largou-a para a frente e Rimeiras é uma boa. Torta o Benfica. Recupera-se Elis. Entusiasmo à bancada. Torta a Luizão. Samaris. Mas o vitória agora muito mais distendido no campo. Vai pressionar a saída de bola do Benfica. Já não vai ter a mesma facilidade para conter o Benfica atrás do que foi tendo durante toda a primeira parte. O marcador do golo, Rimeiras, entrega a Semedo. Passa de Samaris. Agora para o capitão do Benfica, Luizão. Jonas. À direita para Semedo. Vai cruzar-se o captamento e é um grande golo. Marca o Benfica 2 a 0. Marca Sálvio de cabeça. Bola bem medida no cruzamento e que pinte a dela de luxo de Sálvio lá para dentro. Grande gesto técnico. O Benfica faz o 2 a 0. E coloca-se com a imposição privilegiada para vencer a Taça de Portugal. Sete minutos da segunda parte. Sálvio. Improvável Sálvio de cabeça na grande área a fazer o 2 a 0. Mais um abraço dos jogadores em cada topo para o Sander Santos. É um grande cruzamento. Vamos agora rever. E depois a movimentação de Sálvio para aparecer ali entre dois adversários. No sítio onde a bola ia mesmo cair. Acaba por cabecear atrás de Rafael Miranda e à frente do Josué ou do Pedro Henrique. Do Pedro Henrique. Num sítio certo acaba só por ter que pentear. Mas é um grande cruzamento do Nelson de Semedo. Mete a bola onde tem que ser. E uma entrada derrumpante do Benfica para a segunda parte. Depois de uma primeira parte sem soluções. O Benfica em 7 minutos da segunda parte praticamente resolve esta final da tarde. Bancada norte queda e muda. E os jogadores do Vitória de Guimarães de mãos nas ilhargas estão encostados às cordas. Que soco no estômago. Esta sentiram muito. Viu-se perfeitamente na linguagem corporal. Raul Jiménez e Sálvio. Ambos marcados nesta segunda parte. Grimaldo. Vai ficar sozinho. Atenção. Grimaldo cruzamento. E... Bola na barra. Grande oportunidade para o Benfica. Atenção que Carrilho vai juntar-se ao lote. Que está a aquecer por detrás da baliza de Ederson. É mais um exercício de aquecimento. Ederson parece recuperado. Vamos a ver o segundo golo do Benfica. Grande capseamento. Fantástico. Momento de Sálvio. Responder ao cruzamento de Semedo pela direita. O Vitória está pensativo. Atenção Vitória e golo. Marca o Vitória e mete-se dentro da final da taça. Entrega atrás a Semedo. Semedo para Samaris. O Vitória está pouco ligado. É uma equipa com muita alma. Com muita capacidade para... Capacidade de luta. Mas é uma equipa pouco ligada neste momento. É uma equipa sem... Sem argumentos do ponto de vista futbolístico para... Para dar a volta. Atenção Benfica pode marcar. E não marca por muito pouco. Com Rafa. Deixa sair. Lançamento. A pressão é de Pizzi. E os últimos anos têm sido pródigos da final da taça. Vai cair. Pizzi vai recuperar. Vai oferecer a remex. O que acaba de perder Raul Jiménez. Já se levanta. Protesta-se muito. Ninguém consegue estar sentado no banco de suplentes. Vai sair o livro para o Vitória. O livro batido para a grande área. Chega lá. Amarra Ellerson. E... Já estamos para lá. E acabou. O Benfica faz a dobradinha. Vence a taça de Portugal. Mais uma para a história. Mais uma taça para o currículo da equipa do Benfica. Que vence aqui por 2 a 1 com golos de Jiménez e Sálvio. Marcou para o Vitória Zungo. O jogador da equipa vitoriana. Vamos sair para o curto intervalo. Já voltamos para a festa do Benfica. O vencedor da taça de Portugal. É a equipa do Sebal. Lisboa. nearby. Obrigado. 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 Abertura